Queridos amigos e irmãos, o mundo é o lugar da ação consciente, autônoma e criativa do cristão. Ligar isso é como uma fuga daquela condição fundamental do homem. Assim, nós somos um ser situado dentro deste mundo, afetado pelo mundo material e social em que nós vivemos. E ao mesmo tempo, o nosso perigo é de fugir como discípulos, como cristãos, de fugir deste mundo. Nós fomos enviados a anunciar a boa notícia de salvação neste mundo a todos os povos de todos os tempos. Devemos ser presença no mundo. O ser humano não somente está no mundo, mas é mundo, na medida em que o faz e por ele é feito, em cada tempo e em cada lugar concreto. A condição cristã afirma este dado quando entende que nos inserimos em Jesus Cristo com nossa realidade concreta. O ser humano todo, com todas as suas dimensões e com a nossa humanidade. É, nos vincula com todos os seres humanos e com todo o cosmo. A nossa relação com Jesus Cristo, Deus encarnado, se dá com tudo o que nós somos no mundo e com o mundo. Na condição de povo de Deus, cada cristão participa da história humana como sinal de salvação pelo testemunho e pela ação, como sujeito que exerce sua missão como igreja na sociedade. Na nossa visão cristã, o mundo é uma grandeza material e espiritual. Entender o mundo, nesse duplo aspecto, exige um olhar da fé e da razão. Um olhar sobre o que ele é, sobre suas estruturas, seu modo de funcionamento e o que ele pode ser. Por isso, a sua dimensão de graça oferecida por Deus, por meio de Jesus Cristo e do seu Espírito. Discernir o mundo significa saber ler, dentro dos fatos, dentro das diversas realizações concretas, aquilo que pode ser a favor ou contra o projeto de Deus presente na história, do qual somos todos protagonistas na condição de cristãos. O Conselho Vaticano II ensina que a igreja deve perescrutar os sinais dos tempos para poder responder de maneira lúcida e coerente aos questionamentos humanos de cada geração. Por isso, nós precisamos conhecer, compreender o mundo no qual vivemos, as suas esperanças, suas aspirações, também a sua realidade, às vezes dramática. Esse discernimento, que deve ser feito pelo povo de Deus, nos leva a encontrar, dentro da história concreta da humanidade, o plano de Deus. E dentro desta condição concreta, nós buscamos a realização da vocação integral do nosso ser humano. Nós encontramos soluções plenamente humanas. Agora, para discernir toda a realidade na qual nós vivemos e poder fecundá-la com o Evangelho, a igreja deve contar com as ciências que conhecem as mentalidades de cada época, o que contribui com a compreensão mais profunda da própria verdade revelada. O cristão é chamado a viver como sujeito no mundo, um sujeito consciente, autônomo, ativo. Cada cristão tem que ser este sujeito histórico, membro do corpo de Cristo que participa do seu munos, dirigir o mundo. Pertencer à igreja é pertencer a uma comunidade em missão, que tem sua razão de ser na busca do reino de Deus, nas condições concretas em que nós vivemos, em cada tempo e lugar. A igreja é uma comunidade humana, feita ao mesmo tempo de carne e de espírito. É carisma que vem do Espírito e se concretiza na organização. E é povo de Deus que se organiza para a missão nesta vinha do Senhor. É nessa hora atual, aqui e agora, que cada cristão é chamado a agir como um membro do corpo de Cristo, que se encarna na história. A compreensão do mundo de hoje é um grande desafio. Os meios de comunicação conectam os indivíduos, os povos, aos fatos que acontecem em tempo real nos quatro cantos do planeta. Porém, muitas das vezes, escondem as verdadeiras causas e finalidades das decisões que geram os fatos econômicos, sociais, políticos e culturais. Saber ler os sinais dos tempos é uma tarefa educativa fundamental para a vida cristã, para que a palavra do mundo não absorva em sua dinâmica a palavra de Deus e a transforme em mais um elemento dos valores centrais, que comunica cuja finalidade está na recepção isolada e passiva desses valores pelo indivíduo. A palavra de Deus é anúncio de que o mundo deve ser construído segundo o plano de Deus para toda a criação, para todos os povos e para cada ser humano. Ela guia cada fiel cristão a buscar as formas de traduzi-la em palavras humanas de modo claro e a transformá-la em projeto de vida. Guia igualmente para que cada qual possa desmascarar os falsos discursos e promessas que pretendem ser palavras de Deus. O cristão afirma o Deus da vida e nega todas as formas de idolatria que hoje ocupam de modo sorrateiro e atraente o centro da vida humana. No discernimento do mundo o mais difícil é enxergar e negar os males invisíveis e travestidos de bem e não tanto os males visíveis. Hoje nos deparamos com o grande desafio de descobrir as causas escondidas dos valores e das regras que dominam a sociedade de modo geral, para além do seu bom funcionamento e de suas seduções. As rápidas transformações adquirem hoje dimensões surpreendentes que se mostram ao mesmo tempo a favor e contra o ser humano. As angústias e as esperanças têm novas fisionomias e desafiam a misericórdia cristã a enxergá-las de modo lúcido e solidário. E aqui vamos falar da indiferença, que talvez é o maior pecado dos nossos dias, como dizia a beata Madre Teresa de Calcutá. As ofertas incessantes de bem-estar propagadas pela cultura do consumo atraem a todos como boa nova de felicidade e criam assim um modo de vida que vai encaixando de maneira eficiente as pessoas de tal modo que as pessoas não conseguem mais descobrir a verdadeira liberdade. E todos estes desejos provocados deixam sempre, na hora que são cumpridos, um grande vazio na vida das pessoas. A felicidade prometida envelhece rapidamente. Um dos males da nossa sociedade é o individualismo, que perpassa as mais diversas formas de vida. até devoções antigas são um sinal deste individualismo. A tendência de certos grupos, de certos fiéis, de se fecharem, de partir para experiências espirituais intimistas. Neste caso, a fé cristã se concretiza a partir do eu, que se relaciona com a salvação oferecida por Jesus Cristo, sem incluir o outro, sem incluir o irmão. Por isso, não é uma salvação verdadeira. Toda vez que as pessoas olham para si, mesmo dentro de uma dimensão religiosa, e excluem o irmão, estão caindo nesta grande e trágica realidade do individualismo. As aglomerações religiosas de massa reproduzem, por sua vez, a tendência social ao anonimato e à massificação, que também dispensam em sua dinâmica de funcionamento a vivência comprometida com o outro. Não faltam também as experiências de vida de comunidade religiosa marcadas por um certo fundamentalismo e sectarismo que se definem em oposição aos demais. Se colocam como verdadeiros perante os falsos, como salvos perante os não salvos, como os melhores perante os piores. precisamos, pois, de fazer um grande trabalho de discernimento para não cair neste dramático pecado do individualismo que nos leva a não perceber quanto é importante a vivência da nossa fé junto com os irmãos. Daí a importância de invocar o dom do Espírito para que nos coloquemos sempre numa atitude de abertura para com Deus, de abertura para com o outro, de abertura diante da realidade do mundo, não numa atitude de superioridade, mas numa atitude de serviço, de compreensão e de misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.